e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui com esse fixo esse fixo aqui eu estou trabalhando ele tem algum tempo aí eu fiz ele de uma estaquinha bem pequena e hoje ele está assim ele fiz vários procedimentos nele retirei um galho aqui que já cicatrizou e fiz vários procedimentos hoje o único procedimento que eu vou fazer nessa planta é retirar ela desse dessa vasilha e colocar ela nessa bacia essa bacia aqui ó eu coloquei isopor no fundo e vou usar um um cascalho esse cascalho é feito de areia então eu arrumei essa areia aqui a pessoa peneirou a areia e eu tirei aquelas pedrinhas que são uma areia bem grossa mesmo que na verdade para mim é um cascalho entendeu a única coisa que eu vou fazer é colocar essa planta nesse recipiente porque eu quero que eu quero nessa planta é engrossar e aqui ela já está com calibre até legal mas eu quero engrossar ela ainda mais e o importante que ela está ficando do jeito que eu quero primeiro tem que agradar a gente depois agradar os outros se a planta agradar a gente aí no meu ponto de vista eu acho legal isso então procedimento vai ser esse trocar essa vasilha e colocar ela na vasilha maior e ao decorrer dos tempos eu vou fazer na atualização dela e algumas manutenções é nesses patamares dela e no demais é isso aí quem já gostar do vídeo já deixa aquele like compartilha o vídeo não esqueça de se inscrever no canal e veja o vídeo aí aqui pessoal ela ela tem esses esses arames aqui fazendo a tração dos galhos porque o fixo tem a tendência do fixo quando a gente força o galho dele para baixo se a gente não deixar um tempo razoável ele a tendência dele é subir um pouco esses esses galhos mas isso é uma coisa que a gente é observando mesmo por isso que eu uso essa tração aqui com arame para deixar o galho do jeito que eu quero quando eu vejo que está que já que já está do jeito eu vou eu retiro ele no caso aqui tem tem alguns aqui eu vou vou retirar e eu vou prender essa essa esses arames aqui ó nesses ganchos esses ganchos aqui que eu fiz preso na raiz então a única coisa que eu vou fazer aqui agora é retirar essa planta não vou mexer no substrato nem nada do jeito que ela está aqui eu vou plantar esse fixo aqui ó eu plantei ele só na areia podem ver como que a areia é puxou o a matéria orgânica folha e esterco aqui ó a frente dele é aqui a frente dele é essa essa outra muda aqui ó não sei se com o tempo eu vou tirar ela ou se eu vou deixar ela aqui isso vai vai depender do tempo vou ver vou decidir se eu faço a retirada dela ou não aqui ó eu estou usando esse gancho para forçar o galho eu tô com isso na cabeça eu tô com o galho 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 Esse de cima aqui, vou passar só um pouco. Aqui eu vou só completar, não vou mexer nada nessa planta, porque eu não quero atrapalhar o crescimento dela, porque o crescimento dela está bem vigoroso. Acho que nem precisa mexer muito aqui não, porque molhando ela vai descendo esse substrato. Não vou completar muito isso aqui, porque essa parte de cima que está faltando, aqui eu vou usar folha, esterco, eu estou deixando um pouco mais fundo por causa disso. Esse gancho aqui pode tirar. Com o tempo eu devo tirar essa muda aqui, não sei. Vou ver. Aí não demais, é isso aí mesmo. Agora pessoal, essa planta vai para o local que ela estava. Essa planta está num local com sol e agora é deixar ela à vontade. Vou entrar com adubação e também eu gosto bastante de usar folhas por cima do substrato, porque esse substrato aqui por ser um cascalho, o que mais é pedra. Então não tem matéria orgânica, aí eu entro com essa adubação e com essas folhas por cima aqui. Sendo que eu percebo também que o ficus não gosta tanto de matéria orgânica, mas um pouco eu percebo que ele gosta. Então já deixa aqui o like e até o próximo vídeo para ver os novos procedimentos nessa planta. Valeu!